Fechou! Olha a posição, cara, foi um dia histórico da equipe, da primeira qualidade da equipe, mas foi uma onda muito especial, ainda mais sendo convidada. O que vocês vieram na corrida da semana passada, eu me arrepio, o reino do 19º de março ganhou em primeiro. Pelo menos, a gente não deu esse leiro pro seu, né? Foi sensacional, eu corri em 2020. É meu gol, é meu gol! E aí O Pé de Vem pra não vai amarrar o lado da vida dele, você arraba ainda? A gente não vai amarrar, a gente volta na batalha. O Pé de Vem pra não vai amarrar o lado da vida dele, você arraba ainda?